Vem me iluminar Vem me iluminar Eu tô colada contigo Gatinha, eu tô aqui te esperando Se eu não me deixo sentada Posso passar o resto do ano Sou acrobata da vida Tô de galigalho, mas quero parar Tô procurando caminho Aquela saída pra me iluminar Vem que é que eu te dou um papo Stop o ambiente pesado Vamos começar do zero Não refazer o que tava errado Também tô na friendzone A conta tá baixa, isso é real Mas um casal como a gente Precisa de uma luz natural Vem me iluminar Maluco não dá perdido No rap não desafino Na pista não vou ficar Meu abadá colorido Agora tem todo sentido Eu posso te vigiar Se você fica comigo Te levo pra minha casa Até fevereiro acabar Eu vou pensar no seu caso Mas no momento tá aqui Tô querendo me iluminar Vem 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 me iluminar